Música Fundado em 1978, o campo do Veracruz é um celeiro de atletas, de esportistas e de voluntários que adoram o esporte. O clube está passando por uma reforma geral. Pinturas, telhados, portão, portas e o gramado. A emenda impositiva do vereador Rodrigo Alemão veio para colaborar com a reforma. O Veracruz Futebol Clube é um clube tradicional de nossa cidade, que faz um trabalho social enorme, principalmente com jovens, com adolescentes. Podemos destacar a jogadora Catherine, que estava na última Copa do Mundo Feminina, saiu aqui do Veracruz Futebol Clube em um trabalho totalmente gratuito de uma escolinha de futebol que tem aqui em nossa cidade. E também me sinto muito honrado de estar contribuindo nas melhorias aqui na sede do clube, no campo também. Foi feito todo o sistema de drenagem, foi feito toda a questão de telhado, de piso aqui do Veracruz, para trazer melhores condições, tanto para os trabalhadores e também para os alunos, para as crianças, adolescentes e as famílias que acompanham. Isso tudo é muito bom destacar o trabalho do seu Lima, do Genésio, que há muitos anos vão tratando aqui o esporte da cidade, em especial o futebol, com muito carinho, com muita dedicação, muito amor. Eu acho que nós, como Poder Público, temos que contribuir, melhorar, para que tenham melhores condições para oferecer esse trabalho magnífico que fazem a nossa cidade há muitos anos. Sr. Lima e o Sr. Genésio são amantes do esporte e falam da importância da emenda impositiva. Eu vim concretizar o esporte, aquilo que a gente sempre sonhou. O alemão Rodrigo hoje, como vereador, foi presidente da Câmara, uma pessoa que sempre olhou para a comunidade. E nós hoje estamos muito satisfeitos dessas pessoas que sempre nos ajudaram. E essa emenda veio para concretizar o nosso sonho, que a gente pensa na melhora das crianças. Que hoje nós temos um espaço aqui, com chuva, que as crianças podem fazer atividade aqui dentro. E agradecemos muito esse nosso vereador, que sempre olhou para essa parte. É uma pessoa que sempre está com a gente, o que ele pode ajudar, ele ajuda. A gente espera que, não é todo, mas ele sempre olhou para nós e agradecemos. Agora, Genésio, o trabalho incansável de vocês, batalhadores, pelo esporte da cidade, continua também com essa reforma e essa emenda do vereador, não é? É verdade, o que o Rodrigo falou aqui e tanto o Sr. Lima está entendendo. Nós temos essa gratidão, tenho que falar do pai dele com o Alemão e hoje o Rodrigo tem dado esse andamento. E isso é muito importante, por quê? Porque essa área é uma área que é muito movimentada, está entendendo, em todo sentido. E o valor que a gente dá aqui às crianças é fora de série, não é? Só quem vive aqui, está entendendo, que pode entender esse movimento. E agradecemos a Deus porque o Rodrigo tem feito parte, está entendendo, desse trabalho. E agradecemos a Deus.